Você tava falando aí agora da Michelle que te pede uma grana todo dia de manhã. Pô, o Queiroz colocou 89 pau na conta dela lá, né? Sim, quando apareceu isso aí, de imediato eu falei que o cheque era pra mim. De imediato eu falei. Eu conheço o Queiroz desde 1985, na Brigada Parec Edista. 85 quando eu nasci. Foi meu soldado, pessoa de confiança minha, pagava a conta minha. Daí tu emprestou uma grana pra ele. Eu emprestei pra ele, é comum. Tinha toda a liberdade, pagou em cheque pra mim, certo? E eu peguei e botei na conta da Michelle, botei na conta dela. Me arrependo, você botar na minha conta, porque ela sofreu com isso aí. Sim. Então o dinheiro foi pra mim, ponto final. Esse dinheiro aí, esses 89... Foi ao longo de 10 anos isso aí. Ser dividido a menos de um salário mínimo por mês. Falar em propina de um salário mínimo por mês, seria complicado. Isso chamou minha atenção mesmo, porque era uma quantia relativamente baixa pra uma pessoa se sujar. Sim. Parece uma merda. Mas é que tem todo o lance da... Não tem como... Pode falar, fique à vontade. Tem todo o lance da rachadinha lá, que o Flávio... Isso é um assunto do Flávio. É um assunto do Flávio. Eu não vou falar que filho de ninguém é assunto do Flávio. Responde pelos meus aços. O Flávio responde pelos deles. Mas assim, o senhor age ou agiu, de certa forma, pra dar uma ajudinha ali pro Flávio? Eu não tenho influência em poder nenhum. O lance lá do Moro não foi uma parada meio pra ajudar o Flávio, de trocar o chefe da polícia? Olha, é privativo minha a indicação do chefe da polícia. Eu dei pro Moro indicar. Se você pegar a atuação da PF com o Moro e depois com o André Mendonça, agora com o Anderson, aumentou em muito as ações da Polícia Federal.